Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares de rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não me importa a sua opinião O teu conceito não altera minha visão Foi tanto assim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo jurado, não me entretene Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares de rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Obrigada, gente Deus me fez assim, dona de mim